eu vou mostrar não é eu vou falar e mostrar no curso para vocês como que eu faço a melhor gororoba que existe para a sua criação de ovelhas qual são os ingredientes o que você precisa e o que você precisa ter para fazer essa gororoba só um momentinho que a gente vai pegar o ingrediente que o Masterchef né ou o ingrediente que não pode faltar Masterchef não pode ficar de fora é o que vai dar o sabor complementar para quem não conhece é isso aqui ó chamado concentrado aqui está ele essa alimentação se você colocar ele ela fica 100% ótima se você não colocar ela fica uns 80 para você ver qual como essa alimentação é boa então vamos lá nós temos o primeiro ingrediente e você vai colocar vamos assim a gosto né a quantidade que você quiser é o concentrado milho soja núcleo todos os elementos necessários para uma boa né ingestão do animal animal engordar o animal crescer aqui nós temos o segundo ingrediente que chegou para mim ontem fresquinho fresquinho é a silagem de milho com o caroço também integral essa daqui fala em ou ditado é testada e aprovada melhor que essa aqui eu tô para ver silagem de milho também nós temos aqui na frente da cidade milho a silagem do capinhaçu capinhaçu com 90 dias que tava de rebrota cortado quatro meses de fermentação tá aqui ó e agora obra aquele ela agora obra agora obra ela é feita através desse aqui ó da palma forrageira porque você fala agora logo digo porque na máquina minha que particularmente ela joga uma distância longa o que bate na parede ali aqui é geralmente são as formas mais grossas tá vendo essa aqui ó e o que fica aqui no pé da máquina só fica sua baba só agora novamente você pega para você ver ó ó aqui fica só a baba a palma bem triturada vendo essa palma bem triturada você colocar no gosto mas não vão querer comer muito porque mela tem uma boca tudo e aquela dificuldade né então eu faço essa agora rola misturada com esses ingredientes a digo não tem acilar de milho não tem problema você tem que fazer a sua alimentação de acordo o que você tem não perder acordo que você tá vendo é claro se você tiver todos esses elementos aqui sua alimentação e será completa mas se você não tiver a palma pode tá fazendo só e o concentrado com capinha sul só consultado com a cidade milho ou vice-versa não tem problema né se você não tiver concentrado pode fazer da forma que você achar melhor o importante é o animal encher a barriga ingerir o necessário para que ele possa engordar crescer e você gerar o dinheiro com isso vou misturar e vamos agora sair da enrolação e vou mostrar você lá no curso de como é sem gororoba os animais não gostam de comer ele vai agora agora deixa eu ver a minha caçamba né isso aqui não carrinho não é que a caçamba ó carrinho isso aqui ó estamos agora isso aqui a barca tá doido o tamanho disso rota mano e aqui aqui é uma vez só aqui onde dá duas três aqui é uma só pessoal o preguiçoso morreu não é falamos o preguiçoso não quem sabe nos comentários que eu não lembro o preguiçoso morreu arrebentado é uma coisa que é uma mistura homogênea mal cheguei eu tô sendo atacado começar a botar aqui é o calcinho meu amigo quebrando nos dentes o nosso confinado tira o pé do coxo Oxê mania besta calma que tem para todo mundo e aí e aí e aí e aí aqui a prova de que a gororoba realmente funciona realmente os animais gostam aqui ó o espaço para todo mundo comer e coloquei em fila para vocês já verem imagem maravilhosa e hoje praticamente é o último é o último trato que eu vou dar para as animais aqui boa parte né o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês sairá a separação tem mais aqui boa parte estão vendidos das fêmeas dos machos né o círculo com eles aqui praticamente se encerrou eu vou ficar só algumas fêmeas para substituição do meu rebanho eu vou mostrar mais perto para vocês como é que fica essa gororoba né é o prato apelitado que eu dou aqui ó bora botar o nome essa gororoba e ó seria essa forma aqui não agora vocês conseguirem a palma nitidamente mas tudo junto e misturado o animal vai ficar assim ó daqui a pouco vocês vão ver mais tudo de barriga cheia é uma alimentação que enche a barriga o animal se saciam né o animal ele é se não tem que ser nutrico que ele precisa né de energia de proteínas de calorias necessária para um bom crescimento aí a borreguinha sempre tá babando aqui é assim ó ó e aqui o negócio fica bom eu não tenho escolha não é que eu não tenho escolha para eles não ou como tudo não come nada a barriga a barriga para colocar todos os custos não é que é grande eu vou botar tudo lá para mim ver a imagem maravilhosa vai tudo botado vai pronto agora vai dar para ver ver olha que top ó então é isso aí se vocês gostaram dessa gororoba deixa um like para gente se você quer aprender mais mais vídeos aí né que eu mostro para vocês mais alimentações nosso dia a dia com a cultura confinamento e muito mais se inscreva no canal se inscreva é fundamental a gente tem vídeo aqui diariamente para vocês viu para você que acompanha vídeos aí semanalmente praticamente todos os dias para vocês me despeço por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo